Fala rapaziada, beleza mano? Rapaziada, vocês viram aí no comecinho do vídeo, a gente tá encando uns tirinhos brabo da polícia aí, hein mano? Uns tirinhos brabão, hein? Mas rapaziada, é o seguinte, mano. O que acontece? Eu não sei se isso aqui é um bug, se isso aqui é um glitch, sei lá se é uma build, sei lá que paranoia é isso aqui. Mas eu vou explicar pra vocês como é que faz. Vocês vão falar, mano, por que eu não pensei nisso antes? Por que eu não fiz isso antes? É um negócio muito simples, galera. É muito simples de fazer, mano. Muito simples. Só lembrando que, pra mim, falando pra mim, Jimmy Guedes, Contra a polícia e contra alguns NPCs, na dificuldade muito difícil, não funciona. Recapitulando. Contra a polícia e contra alguns NPCs, na dificuldade muito difícil, não funciona. Por que? Porque eu vou chamar de glitch, tá rapaziada? Essa glitch se baseia em cima da armadura. Tá? Então, se baseia em cima da armadura. A minha armadura é muito fraca. Muito fraca assim, né? Ela é fraca. 3.272. Se você tiver uma armadura de 6.000, 7.000, 8.000, pode ser que contra policial e contra todos os NPCs, um exemplo, você consegue tancar bem mais tiro que eu. Entendeu? Na dificuldade é muito difícil. Eu falo por mim que comigo na dificuldade é muito difícil não tá tancando tanto tiro assim. Certo? Então, só pra deixar bem claro, pra ninguém vir me xingando nos comentários, falando que fez o que eu falei pra fazer e morreu, tá? Então, se a sua armadura for fraca, 1.500, mano, aí sinto muito. Aí eu acho que não vai funcionar nem na dificuldade normal, certo? Então, pra mim, contra a polícia, na dificuldade normal, eu consigo arrancar 3 estrelas de boa sem morrer, igual vocês viram no começo do vídeo aí. Certo? Então, só pra deixar bem claro aí, que tudo depende da armadura. Como é que vocês sobem a armadura? Modificando os perks aqui. Pra quem não sabe, cardzinho passando em cima aí de como que vocês aumentam os perks aqui e como que vocês aumentam a armadura. Beleza? Então, bora lá, ripa na chulipa, que eu tô gravando isso aqui, já é noite e eu tô com sono já. Primeiro, primeira parte do esquema aqui. Uma ajuda pra vocês que querem tancar bastante tiro, uns perksinhos pra você dentro da árvore de habilidade é aqui, ó. Atletismo, esse e esse. Se vocês tiverem condições de colocarem esses dois, mano, equipa, que vai dar muito, vocês vão tancar muito tiro. Eu falo tancar pra quem não sabe o que é tancar, é você tomar dano, tomar tiro e não tomar dano, né? Você toma o tiro, mas o seu sangue não abaixa. Isso é tancar, que a gente fala aqui. Deve ser em todo lugar, né? Eu não sei. Esse aqui. Ao entrar em combate, aumenta em 10% a armadura e a resistência por 10 segundos. O que a gente quer aqui, rapazes? A gente quer tancar tiro, a gente quer tomar tiro e não receber o dano. Então, isso aqui é muito bom. E esse aqui ainda dá 1% por nível de vantagem. Então, se você tivesse 50 nível de vantagem e colocar aqui, mano, é 50% de aumento de armadura. Então, o bagulho é muito forte, tá ligado? Só que pra vocês poderem colocar esse perk e esse perk, vocês precisam ter nível 20 de atletismo. Certo? Nível 20 de atletismo. Só que pra vocês chegarem ao nível 20 aqui, você precisa ter nível 20 de corpo. Entendeu? Então, 20 de corpo, 20 de atletismo. Você já tem nível 20 de corpo, mas não tem atletismo? Vai estar passando um cardzinho aí também de como que vocês aumentam o glitch, fazendo um glitchzinho, como que vocês aumentam o atletismo aí. Beleza? Então, vocês pegam esse aqui, se der, se tiver como. E peguem esse aqui também. Porque esse aqui vai aumentar em 10% a armadura. E esse aqui, rapaziada, vai reduzir todo o dano em 10%. Então, mano, a gente já vai fazer o bugzinho pra poder a gente receber dano e não contabilizar o dano. E esse aqui ainda vai diminuir 10% o dano que você toma. Então, mano, fundamental, hein, mano? Se vocês quiserem, se vocês quiserem tancar tiro mesmo, tem esses dois aqui. Beleza? Então, só pra deixar claro aí que isso aqui é uma ajuda. Não é necessário ter. Eu não tenho e eu consigo receber uns danos aí sem contabilizar. Primeira parte, o que vocês precisam comprar? Nesse medicânico aqui, beleza? Vocês veem nesse medicânico aqui. Chegando aqui, a gente vai comprar uma parada em específico aqui. Entra no medicânico normal. Chegando aqui no medicânico, rapaziada, vocês vão em sistema operacional aqui e vocês vão comprar o MK1. Ah, Guedes, mas ali embaixo tem o MK3. Sim, mas você lembra que o que a gente tá querendo montar aqui é o quê? É pra gente tomar dano e não contabilizar. Olha o MK3 ali no primeiro tópico. Lá nas últimas linhas, lá. Então, mano, pra nós, o MK1 é muito mais eficiente que o MK3. Então, compra o MK1, instale aí e seja feliz aí. Agora a gente vai comprar o próximo item aí, que esse sim é fundamental pra vocês poderem fazer o glitchzinho aí, certo? Eu vou lá na localização, assim que eu chegar lá, eu volto com vocês aí. Gente aqui, ó. É do lado do medicânico, tá? Que a gente vai na loja de, na farmacinha aqui, ó. Do lado do medicânico aqui. Certo? Entrando aqui no medicânico aqui, a gente vai comprar um negócio específico aqui também. Que esse sim é o fundamental pra nós. E não vai ter aqui pra mim, porque eu já comprei todos, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui o que é que vocês precisam comprar. Vocês vão aí no medicânico e vocês compram essa parada aqui, ó. Vocês vão comprar essa parada aqui, ó. Chega pra lá, MK3. Restaura instantaneamente 25% de vida e em seguida 6% de vida por segundo, por 30 segundos. Então, você consegue cheio e ativar isso aqui, ele vai regenerar a sua vida 6% por 30 segundos. Então, mano, é muito bom. Isso aqui é o fundamental que a gente precisa ter, beleza? Então, comprou isso aqui, já tá feito. É isso que a gente precisa fazer, rapaziada. Olha que negócio mais simples, tá ligado? Mais simples de fazer. E é um negócio aqui, meu, que pode ajudar muita gente aí pra passar uma missão que não consegue, alguma coisa do tipo aí. Eu vou lá no nosso palco de tiro e eu vou mostrar pra vocês como que funciona, como que ativa, como que faz pra ele funcionar certinho, tá? Eu vou fazer os três testes com você, com vocês, né? Vou fazer o teste na dificuldade normal, na muito difícil e na difícil. E a gente vai ver como que a minha armadura de 3.272 vai tá tancando os tiros aí. Certo, rapaziada? Então, já eu volto com vocês aí lá no nosso palco de tiro lá. Voltei aqui, rapaziada. Então, já tô aqui na... Eu estou na dificuldade aqui muito difícil. Eu vou fazer na dificuldade difícil e na dificuldade normal, beleza? Lembrando, novamente, pra ninguém ficar me xingando depois. Na dificuldade muito difícil comigo, não espere que eu vou tancar tanto tiro assim. Porque pode ser que algum NPC me dê mais dano que o outro. Então, beleza? Então, não conte que eu vou tancar tanto tiro assim. Eu garanto que eu tanco uns tiros bacanas na dificuldade normal. Entendeu? Por conta da minha armadura. Porque o que manda é armadura. É chato falar várias vezes isso. É chato. Mas, mano, tem gente que... Pelo amor de Deus, né, mano? Tem uma galera aí que... Ah, mas eu fiz e morri, hein? Como é que a gente faz aqui, rapaziada? Quando você começar a tomar dano, você ativa o Chega Pra Lá. E assim que você ativar o Chega Pra Lá, você ativa o Frenesia. O Frenesia é aquele bagulho que a gente comprou no Medicânico lá. Como que ativa ele? No caso do Play 4, L1 e R1. No caso do Xbox, eu acho que é o LB e o RB. No PC, aí eu já não sei, meu parceiro. Qual que vocês têm que ativar, mano? Mas é o mesmo que vocês usam o bagulho aí. Essas paradas aqui, assim, ó. Eu não sei qual que é o botão que vocês usam isso aí, beleza? Então, no Play 4 é esses aí. L1, R1. No Xbox, LB, RB. E no PC é os botões aí que vocês configuraram aí. Certo? Então, chegou aqui, mano. Começou a tomar tiro. Uso, chego pra lá e depois uso o Frenesia. Vambora. Ó, rapaziada. Eu tô com o do 462. Ele abaixa, mas ele sobe, entendeu? Ele não tá tancando tanto tiro. Ele tanca o tiro, mas ele não suporta, entendeu? Ele abaixa. Ó, acabou o Frenesia. Então, voltou pra 429, que é o meu segue normal. Eu tô com 23% ali, ó. 23 não. 20 segundos, 19 segundos de chega pra lá. Eu jogo mais um. E ele volta pra 42 segundos. Então, na dificuldade é muito difícil. Ele tá tancando isso aí, meu aí, ó. Lembrando com... Que agora eu acho que minha armadura subiu, né? Não. Lembrando que eu tô com 3.272 de armadura, beleza? Beleza? Então, é isso aí que tá tancando aí de tiro aí. Lembrando que são de alguns NPCs, ó. Já baixou, tá vendo? Chegou outro, já baixou, ó. Aí, o Thaís tem que usar. Vai, chega pra lá. Com 3, com 3 me atirando, ele já... Já no tanto que é tanto tiro, ó. Certo? Então, eu vou fazer agora uma dificuldade difícil aí com vocês aí. Boa, rapaziada. Voltei aqui, ó. Dificuldade difícil. Mesma coisa. Vou puxar a arma. Vou dar um tiro nenhum. Vou usar o chega pra lá. E depois vou usar o frenesi lá. Opa! Nossa. Ah, beleza. Faz parte. Vamos comer! Dificuldade muito difícil. Tá tancando isso aí de tiro aí, ó. Já usei o frenesi. 32 segundos de... Chega pra lá. 1 segundo de frenesi. Acabou o frenesi. Voltou pra 429, meu sangue. Chega pra lá, tá? 43%. Chegou mais um? Cadê o outro? Tinha que chegar mais um aqui, né, mano? Pra gente testar com 3. E é isso aí, rapaziada. Tá tancando isso aí. Eu vou... Vou fazer o seguinte. Ali em cima tem 3. Eu vou dar uma corridinha aqui rapidão aqui em cima. Pra gente poder ver... Como que ele tanca aqui... Com 3. Certo? Não. Só uma batidinha aqui. Ó, rapaziada. Nossa. Tomou dano de... Ah, meu Deus do céu. Tomou dano de veneno essa menina aqui, mano. Não. Eu quero ver com 3, tio. Eu quero ver com 3 aqui. Como é que funciona? Oi, 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 oi. Oi. E aí, rapaziadinha. Beleza? Deixa eu colocar aqui um negócio aqui. Ocoranhadinha. Vamos ver. Ó, como é que vem, rapaziada? Uma dificuldade difícil, entendeu? Não tá tancando, mano. Ó. Eu tenho frenesi pra usar? Deixa eu ver. Ó, usei um frenesi. Vamos ver com a frenesi. Ele dá uma segurada, mas não tanto também, entendeu? Beleza, rapaziada? Agora vamos pra dificuldade normal aí. Voltei, rapaziada. Agora eu estou na dificuldade normal, tá? Tô na dificuldade normal. E a gente vai ver aí como é que funciona aí na dificuldade normal aí. Espero acabar aqueles 15% ali, que é o que eu posso usar de frenesi, entendeu? 10 segundos, 10 segundos só. Nem vou acelerar o vídeo não, porque não compensa, 8 segundos já. Tomara que eu não mato esse cara na coronhada aqui, mano. Vamos lá. Beleza. Então, quero tomar um daninho. Tomi um dano. Usei. Eu não consigo... Ah, usei o frenesi. O que é, rapaziada? 3 dando tiro na dificuldade normal. Comigo, ele não abaixa tanto quanto no difícil e no muito difícil, entendeu? Aí você vai controlando o chega pra lá, pra ele sempre estar upado. Né, pra ele sempre subir. E tá lá, mano, ó. 38 segundos ainda que a gente chega pra lá. Tomando um dano de 3 aqui. E bem de boa. Bem de boa. Certo, rapaziada? Então o vídeo é esse, mano. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. É um vídeo diferente aí, que eu vi na gringa trazendo. Eu decidi trazer aí pra gente também, pra gente poder tá brincando aí um pouquinho aí. Beleza? Então, rapaziada. Muito obrigado aí pelo feedback. Muito obrigado pela companhia de vocês aí. Vocês estão sendo insano aí nos comentários, mano. Galera super da hora. Super descontraída aí de trocar uma ideia. Então, mano. Fique com Deus. Fiquem na paz. Valeu. Falou. Tamo junto sempre. É nóis, irmãozadas. É nóis. Fui. Falou. Tchutiu-tchutiu. Tchutiu. 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 Tchutiu.